Deputada pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Senhora Presidente. É um escândalo que trabalhadores desempregados trabalhem nos serviços públicos à borla. É disto que se trata, ocupando postos de trabalho permanentes. Os senhores querem despedir na Segurança Social, no Ministério da Economia, numa série de outros ministérios e bem pode o Senhor Secretário de Estado dizer que requalificar não é despedir, pode chamar-lhe o que quiser, mas quer exatamente despedir, para em seu lugar colocar trabalhadores com vínculo precário. Mais, explorar trabalhadores desempregados. Os trabalhadores desempregados querem emprego. Se estão a ocupar postos de trabalho permanentes, deve-lhe ser feito um contrato de trabalho. Não podem trabalhar nos serviços públicos à borla desta maneira. Estão também a descaracterizar aquilo que são os serviços públicos. E por isso, nós fazemos uma proposta da proibição da contratação de trabalhadores de contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais nos serviços públicos. Queremos também, e isso já pedimos, a relação de todos estes trabalhadores que são explorados em todos os serviços, são utilizados e, mais uma vez, os senhores exploram o valor do trabalho.